Seguinte, tamo de volta aqui no Miguelzão da galera, esse aqui é o TagForce3, eu tava aqui rapaz com o Zane aqui, o Zane negro de olhos azuis aí, que a galera gostou do nome dele, tava aqui com ele olhando o mar aqui, dando uma relaxada, porque hoje, hoje promete, hoje vai ser um embate épico, no vídeo passado né, que foi a primeira parte da história do Zane, em que ele teve um flashback do duelo que ele teve com o Cyrus, assim que ele tava meio loucaço lá ainda, com esse acabou de botar essa capa preta, ele tava muito loucaço, agora ele tá menos loucaço, mas ainda tá loucaço ainda, e naquela época ele tinha colocado lá um negócio pra dar choque no Cyrus, caso ele tomasse dando uns pontos de vida, ele também ia tomar e tal, e foi um bagulho doido, não teve isso aqui no jogo não, mas recomendo assistirem lá, que é muito louco aquilo mano. E naquele vídeo eu falei que tudo mudou, e que agora, temos também aqui no mapa, que duelistas cara, tipo a Maga Negra, Jinzo e sei lá quem mais, e eu quero e falei que eu queria enfrentar eles, ganhando ou perdendo, se eu não me engano a Maga Negra tá aqui ó, no dormitório das menininhas azuis. É rapaz, que eles divergem aqui os negócios aqui, mas só na Azul que é dividido, no vermelho e amarelo é Varsa, todo mundo misturado né cara. Ela está por aqui, se eu não me engano, e tá aí, Maguinha ó, menina bonita rapaz, hein, jeitosinha ó, chegou a dar um passo a frente, sabe que é dela que tamo falando. Vamos ver qual é esse deck dela, Chica Mago Oscuro, claro, espanhola, delícia. E o Triston01, bom meninos, veremos o que nos aguarda, e vamos cair pra dentro aqui, dar uma duelada com ela, deixa eu falar com ela primeiro, pra ver o que ela vai falar rapaz. Olá Dime, sabe quanto é o próximo festival da escola? Ah, ela quer ver o festival da escola lá pra participar, o último foi muito divertido, que era o outro duelo com disfarces. Tava todo mundo vestido lá, fantasiado no desenho, ela parece um desenho cara, um bagulho muito louco. Tá aqui ali embaixo com um coraçãozinho na cabeça, sei que é não. Hehehe, os duelos são muito divertidos, não é não? Então show de bola, vamos aqui, duelinho, ê, um duelo? Beleza, mas não pense que eu vou pegar leve aí com você, ih rapaz, é lá, é lá. Eu acho que vamos tomar hein, vamos tomar a famosa, famosa sarrafada mano. Vamos começar aqui escolhendo no meio, vamos ver se ela conhece aqui minhas técnicas, aí não conhece as técnicas aqui rapaz, deu mole já maguinha. Já perdeu aqui no 0-1 aqui, no cara o coroa, no impo o par aqui, parou o impo né, perdeu no pé da papel tesoura já que impou. Deck da Chica, deck do Triston, vamos ver o que nos espera. Olha a maguinha aí ó, ela é bem grande, estou a ponto para a diversão, estou a ponto e lá a diversão. Ih rapaz, não entendi não. É hora de que proibes o poder do deck do inframundo. Esse o Zack Zane só sabe falar isso né, Zane. Ih, lasqueira, tá bom. Bom, aí quem tá esperando, meu turno. Robo. É, não esboçou a reação porque foi ruim, foi ruim mesmo, já vê ali. E modinho de defesa, coloca uma carta, duas na verdade, fim do turno. É agora hein. Ih, ah, meu turno. Robo. Ih, não gostou do que sacou, logo vi, tá mal a mão dela, ela botou em defesinha, vai ficar nisso mesmo hein. Colocarei eu na carta. É, botou duas também. Então, beleza né, vou deixar tudo na minha mão. Tô vendo só isso aí que vocês estão fazendo tá. Ô, rapaz, o combo aqui já ó. Nossa, tomara que ela enche o campo dela de negocinho mano. Que isso aqui? Ih, rapaz, rapaz, rapaz. Eu acho que vai dar ruim. Eu acho que vai dar ruim. Mas vamos lá. Você aqui, volteamos. Você aqui, invocamos. Eita, eita. Ativa o efeito sim. É nóis aqui do Cyber Dragão de duas cabeças. Porque ele é brabão. Uma fusão assim de dois monstrinhos né. Mas já, dois 800 já é uma fusão brabo mano. Fusão normalmente. Ih, é ele aí cara. Olha isso, eu tinha esquecido que eu ia dar. Nossa. Aí, lisinha hein. Show de bola hein. Show de bola hein. E ele pode atacar duas vezes meu copade. Duas vezes. Bom, é isso aí. Pão de vida tá igual. Vamos ver qual é. Provavelmente a maga negra né. Tem a famosa. Eita, olha. Tem até de ataque também mano. Que isso. Curti demais hein. Agora eu quero fazer o de três cabeças. Ô rapaz. Eu vou ser destruído não né. Só tomei o dano. Ele impede o ataque. E me dá o dano que eu. Do meu ponto de ataque. Bom, não teve nada. Tá bom. Tá bom. Menos mal. Isso aí. Isso aí. Ih, tamo com menos né cara. Eu podia ter deixado o Mega Murpho ali viradinho pra baixo pro Zeny ver o que ele ia fazer. Mas vamos guardar mano. Acabou de começar o duelo. Daqui a pouco os cara descem aí a vassourinha pra sair varrendo as nossas cartas todas do campo. É tenso. Usar? Vou usar. Porque senão o Zeny faz besteira. O Zeny gosta muito. Nesse aqui é máquina porque são os monstros no campo. Quero que todo mundo seja máquina. Porque se ele chamar a treta ali. Eu desço meu Protodrago e faço uma fusão de contato com o monstro do oponente. É, muito louco né. Puxou. Oi, mas o Zeny tá sobrando com aquilo ali né mano. Envolca o monstro em posição de ataque. Aí já não sei. Aí já não sei mano. Tem certeza que é isso que você quer? Tá bom. Vai dar certo. Monstro ataca. Eita. Não, já vimos já. Já vimos já. Tacou uma vez. Virada pra baixo. Mixe, Ziriquinho. Usa isso. Fala pra mim. Diz pra mim. Foi embora. Coitado. 10N. Faz parte. Agora ataca direto com o bicho mais poderoso já criado. Oh rapaz. Trampa. Comediante demônio. O que? Nossa, as cartas do cemitério. Ah, miserável. A carta do meu cemitério foi banida cara. Mas a gente usa o cemitério. Mano, isso foi escroto. Já já. Me turno. É já já não. É haha né mano. Robo. Olha, dessa vez acho que eu já vi ali um sorriso na cara dela. Ih, falei. Quem ela vai chamar? Quem é que vai chamar? Aquela pagadinha de points. Nem se abala. Nem se abala. Samu Saig? É Saig esse? Saig. O palhaço das trevas. Saig. E aí? Colocaria uma carta. É malandragem. Acabou o turno. Opa, não conseguiu passar. Ah não, o Saig só tem 6 centinhos. Mano, não dá pra fazer outra fusão aqui não. Dá também, mas pra que fazer isso? Muro de força. Vírus. Olha, um monstro de trevas com mil ou menos de ataque. Eu não tenho nenhum. Zen também não. Mano, aquela dúvida aqui, mano. Posso fazer o de duas cabeças de novo. Ou fazer um outro aqui usando o monstro do oponente, velho. Cara, eu vou fazer só pela... Será que posso mesmo? Eu vou tomar um dano bonito aqui, mano. Deixa eu dar uma olhada aqui. O de 3 eu tenho? Nem tem, né? Não, eu só tenho o Super Kimeratech. Mano, o ataque desse cara não é zero. É a interrogação. O que vai acontecer se eu usar aqui o Power Bond aqui, vínculo de poder? Porque o ataque original dele eu vou tomar como dano no finalzinho. Enfim... Enfim... Mano, esse campo tá muito recheado. Tá muito recheado. Vamos disso aqui. Vamos disso aqui. Eu quero testar isso agora. Vamos perder. Igual os hombres. Podemos chamar... Ah, é o Kimeratech. Eu nem tenho o de 3 cabeças, na verdade, mano. Tem que arrumar ele lá, mano. Hum... Um Cyber Dragão. Mandar ele, porque é 800 só que aumenta o dele, cara. Aumenta só 800. Agora a gente precisa daquela carta pra mudar os monstros em nosso cemitério. Ih, tudo... Uh, rapaz, tem ela também. Aí, ó. O duelo das animações. Tamo fazendo tanta firula aqui que vamos acabar perdendo. Mas porque quando ele é invocado, tudo é destruído, né? No campo? É isso mesmo? É isso mesmo, produção? É isso mesmo? É isso mesmo, produção? Ih, rapaz, é só do meu campo aí. Caraca, esse Kimeratech é horrível, gente. É horrível. Vou falar a verdade pra tu. Não pude usar o do oponente, porque é só a super polimerização que serviria pra esse caso. É, tinha coisas melhores pra fazer aqui, gente. Bora ver então, né? Bora ver então, né? Ataquei uma vez. Olha, da outra vez, isso aí eu já não vi. Isso aí eu já não vi. Olha o dragão caixote, ele. Peito quadrado ali, mano. Nossa, é muito laser, gente. É muito laser, gente. Será que chega nele? Vai chegar no oponente? Tá bonito, hein? Bonito tá. Ih, aceitou. Nossa, você vai tomar mais dois desse? Sério mesmo? Maga, maga. Ah, ela só pode atacar monstros. Ah, tamo nos entendendo aqui. Bate esse pra cá. Vou botar esse aqui pro Zen também, só de zoa. Tamo com... Não, tamo fiz besteira. Fiz besteira, porque... Tomara que o Zen não use, pelo amor de Deus. Tomei 2.400. É, é o ataque que fica, porque ele é a interrogaçãozinha, né? Então o ataque original é o ataque do efeito dele. Tá bom. Posição de defesa. Beleza. Sim. Antes que o Zen, né? Sei lá, né? Tá virado pra baixo. Não vai adiantar de muito ali, mas... A gente tenta. Usemos. E ele continua com... Nossa, mano. O... O Power Bond é muito brabo, mano. O Super Bond ali, velho. Torna do Zen. Sacou. É agora, Zen. É agora. A musiquinha nem tá tocando pra gente, mas é agora. Eita. O Berremute, eu vou pegar ele, mas eu tô esperando chegar na quinta-feira. O pacote lá só abre na quinta-feira. Pacote dos Ventos. Explosão da Evolução. Eita. O nome do ataque é esse, então, né? Explosão da Evolução. E... Nós já vimos, já. Já vimos, já. Já vimos. Já basta uma vez aí. Ih, rapá. Acabou-se, hein? Acabou-se nada. Esse bicho fraco pra caramba. 1.500. Sobrou quentinho pra vocês. O que é que a Maga Negra tá guardando pra gente agora? Ainda botou uma cartinha ainda. Ele tá... Ele tá em todos os N, mano. Ó. Tenho que fazer mais. Meu turno. Robo. Não foi o do destino, então tá tranquilo. O que é que vem? O que é que vem? O que é que vem? Nada. Eita. Tá cheio de Maga Negra na mão que não pode chamar, né? Bom. Me turno. E tem esse aqui que aumenta o ataque por monstros tipo máquina. E todos são tipo máquina. Então ele foi para... 1.800. Grande coisa, né? Vamos tentar, então? Vamos tentar, então? Caraca, eu tô atacando com isso aqui. Se tiver um cilindro, já pensou? Ainda bem que já não tem mais, né? É, Maguinha. Você jogou com sabedoria e com muita força de vontade. Porém, seu parceiro é do vermelho ali. Acho que ele não te ajudou muito, não. Eita, coitada dela. Ai, é perdido. Pero há sido divertido. Tendemos que volver a julgar. Ó, dessa vez eu consegui dublar ali. Os duelos consistem em golpear tu ira para ganhar. Um perdedor como tu nunca iria entender. Acho que eu tô melhorando ali na dublagem, tá vendo? Mano, alô, revertido lixo. É, como tu trata nós aí. É, perdeu. Pero há sido divertido. Tendemos que repeti-lo outro dia. Isso é estudo. Ganhar é estudo. Até contra a Maga Negra, mano. Esse Zeny tá muito louco. Quem tava aqui embaixo aqui com o negocinho de coração? É o Woody. Woody e Bivin. Bivin tá apaixonado ali, mano. A Maga Negra tá ali perto. Ele tá... O bichinho tá com o coração palpitante. Bom, vou dar uma passadinha lá na loja de cards. Tô com duas pilas ali, né? Duas pilas. Dá pra fechar um pacote aí de sem conta, hein? Pacote de sem conta dá pra pegar fechadinho. Vamos ver o que a gente ganha nele. E... Quanto é um sanduichinho aqui, mano? Tô com 250. Ih, 200? Não, dá pra mim não, moça. Calma aí, calma aí. Foi mal, foi mal. Não, foi engano, foi engano. Sai, 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 Zeny. Sai. Vamos lá. Ah lá, o Titão tá ali, ó. Titão é brabão também. Quero umas cartas? Eu quero umas cartas. Aqui é a lojinha das cartas. Cadê o pé aqui do vento? Criando... Ele aqui, pô. Duelo em equipe. Nem faço ideia do que seja esse aqui, mano. Enfim. Aqui, ó. Ráfaga de vento. Vai ser o próximo, talvez? Acho que sim, hein? Bom, das baratinhas aqui que eu tenho menos é essa aqui. Mas é só mais de equipamento, né? Hora de preparar-se. A da fusão aqui que eu quero pegar mais. Porém, eu só... É cara demais pra gente. Eu vou nessa aqui, hein? Essa tal de criando aqui, pô. Um. Que é um pack pra duelos em equipe. Vamos ver qual é? Vamos ver qual é? A gente compra aqui. A gente pega aqui. Pega uma lá do fundo porque ela dá sorte. Aí depois a gente fecha e pega tudo. Que nós é desse. Nós é desse. Vejamos então. E... Uh, rapaz. Já veio o bracinho. Olha, veio os guias ali, né? Ih, eles estão aqui dentro. Então, nossa. Ih, rapaz. A exótica tá montada, hein? Uh, rapaz. Deu uma travadinha ali. Agora que fiquei... Fiquei perigoso aqui. Olha os engrenagens antigas. Olha também os... Os bichinhos ali de... Gladiator Beast, né? Tudo aqui também. Aparece lá no Duel Links. Aparece aqui, mano. Aqui é a sinergia do bagulho. O Negar Attack tá aqui, mano. Gostei, hein? Gladiator Beast aqui. Gladiator Beast aqui. Card de bestas e de... O esquema ali de... De Exodia. E também os dos mecanismos antigos. Ó, interessante, hein? Aí, ó. O Deslacuda. Por que que esse bicho é ultra raro? É ultra raro ele? Ou é super raro? Mercador Mágico. Tá bonito o negócio aqui, hein? Vamos naquela? Vamos naquela? 3, 2, 1. Corte rápido. Tramontina. Tamo lá. Vamos aqui por raridade. Cavaleiro Descobri a Tocal. Interessante. Interessante. Maneiro. 4 estrelas. Parrudim. Se um monstro ativar o efeito, você pode tributar ali do campo pra desfazer lá. O Monarca da Luz. É o card ali do, né? Da capinha, mano. Monarca da Luz. Quando essa carta é invocada, é uma invocação normal. É o especial. Pode destruir duas cartas no campo. Cada carta destruída é seu controlador. saco uma carta e essa carta não pode atacar durante o turno sendo invocada por invocação dos maus. É. Tem uns counter aí nesse efeito seu. Não sei se você é um bom monarca não, hein, cara? O Deslacuda aqui. Malandro. Colapso. Gran Convergência. Mercador Mágico. DDM. Chiron. O Chiron aqui, ele é... Como é que é? Raro, né? Ultra raro. Super raro. Raro. Chiron aqui é raro. Dual Lynx é ultra raro. Caracela do Mecanismo Antigo. Guarda de Licton. E os Exodiazinhos. Aí sim, mano. Acho que eu não peguei a cabeça a 10 horas. Deve ter algum pacote perdido. Bom, pacote interessante. Dá pra gente fazer um Gladiator Beast aí bolado. Mas agora é aguardar o pacotinho de vento ali pra eu pegar um dragãozinho ali e deixar o deck um pouco menos pior. Bom, hoje foi o dia da Maga Negra. Mas eu falei lá. Tem Ginzo, tem um Titã ali. Tem uns negócios. Vocês aí querem ver? Querem ver um duelo contra esses caras loucos aí? Fala aí quem vocês querem. Porque tem muita gente nova aqui perdida nesse mundão de duelo. E bem, vou continuar aqui no Treinamentos das Montanhas aqui pra aperfeiçoar a parceragem aqui com o Zen Negro de Olhos Azuis e tentar fortalecer na medida do possível esse deck nosso. E no mais é isso, galera. Eu tô indo nessa. Tamo junto. Até a próxima. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho